Olá, hoje vou dar uma dica muito prática para vocês, fazer ovo no micro-ondas, é muito mais saudável, rápido e não faz sujeira. Para isso a gente precisa de um micro-ondas, um ovo, uma tigela, tempero a gosto e um garfo. O copo de água serve para testar o ovo se está bom para o consumo ou não. A gente coloca o ovo num copo de água e se o ovo afundar, está bom. Se ele boiar, pode jogar fora que já era. O nosso ovo está perfeito. Com muito cuidado, coloque em uma tigela o ovo. Adicione tempero a gosto, no meu caso coloquei um pouco de sal. Fure o ovo com um garfo para não estourar no micro-ondas. O tempo de cozimento pode variar, de 35 a 45 segundos, dependendo de como você gosta. Eu prefiro o meu mais mole e coloquei 35 segundos. Está pronto e livre de gorduras. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.